Olá, meus caros! Vamos conversar um pouquinho hoje a respeito da questão das locações de bens móveis. Algumas empresas fazem isso, né? É muito comum, por exemplo, no segmento de construção, que as empresas loquem máquinas e equipamentos para serem usados lá durante a construção. Então, eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito disso. Eu tenho antes que mandar um abraço para o Moisés Coimbra. Moisés, obrigado por assistir os vídeos, viu? Por ter entrado em contato com a gente. É muito legal saber que vocês estão aí do outro lado. Vamos lá, vamos voltar a falar sobre a questão das locações. Bom, eu quero dizer para vocês o seguinte. As locações, elas já foram entendidas pelo Supremo Tribunal Federal como uma atividade que não tem nada a ver com serviço. Então, locação não é serviço. De maneira que a primeira coisa que eu quero falar para você que faz locação, seja você o dono da máquina que está alocando para alguém, ou você que contrata a locação, então você que aluga algum equipamento para usar aí na sua empresa, a locação, por não ser um serviço, ela não tem uma nota fiscal de serviço. Então, imagine o seguinte. Eu tenho um trator, vamos imaginar assim. E aí você me procura para alocar aquele trator. Muito bem. Eu mando o trator aí para a sua empresa, para você usar aquele trator, e ao término do trabalho, a gente faz um contrato de locação, e ao término do trabalho, eu não emito uma nota fiscal para você, eu emito um recibo daquela locação. Isso é normal, está correto. Isso não quer dizer que a empresa de locação está te enganando nem nada disso, não. Ela faz um recibo porque não se trata de prestação de serviço. Quero dizer também o seguinte, que há casos em que a locação de um determinado equipamento ocorre conjuntamente com a prestação de um serviço. Você quer ver um exemplo? Eu loco um trator, mas você não sabe operar esse trator, e aí você me pede, ah, manda também uma pessoa para vir operar o trator. Então, são duas operações distintas. Uma é a locação do equipamento, e a outra é o fornecimento da mão de obra para fazer a operação daquele trator. Então, aí nesse caso, você tem dois pagamentos para fazer. Ainda que seja um preço total apresentado, você vai pagar um determinado valor pela locação do equipamento, com um recibo de locação e um contrato de locação, e um outro valor pela locação daquele equipamento, perdão, pela contratação da mão de obra do operador daquele equipamento, e aí nesse caso, sim, tem a emissão de uma nota fiscal de serviço para cobrar pelo fornecimento daquela mão de obra. Bom, avançando um pouquinho mais, quero ir para um aspecto prático. Quando há a locação, a empresa locadora, então aquela que é a dona do equipamento, ela precisa mandar o equipamento lá para o local onde ele vai ser utilizado, e para isso ela tem que emitir uma nota fiscal de remessa. Então, deixa eu explicar para não criar confusão. Acabei de falar que na locação não tem nota fiscal, não tem para cobrar o valor da locação, então você não emite uma nota fiscal para cobrar o valor da locação. Mas, para encaminhar o equipamento até o local onde ele vai ser utilizado, a empresa locadora tem que emitir uma nota fiscal. Pedi para o Felipe, eu vou pegar a minha tabela aqui, o Felipe vai botar uma tabelinha aqui do lado, porque eu quero bater um papo com você. Na verdade, são duas notas, né? A primeira é essa que ele pôs aí, é a nota fiscal de remessa dos bens em locação. Então, a empresa que é dona do equipamento emite uma nota fiscal, remetendo os bens para você, e nessa nota fiscal tem esses requisitos que estão aí. Vamos dar uma lidinha junto? Olha, o primeiro requisito, como natureza da operação, vai constar lá a remessa para locação. O segundo requisito, o CFOP, Código Fiscal de Operações e Prestações, que vai ser usado, é o 5.949 ou o 6.949, conforme o caso. 5 é dentro do mesmo estado e 6 é fora, é para outro estado, de um estado para outro. Muito bem. E o terceiro requisito é que lá no campo de informações complementares, você vai colocar na nota fiscal a expressão que não há incidência do ICMS, conforme o artigo 7º, inciso 9º do regulamento ICMS aqui de São Paulo, sempre uso como base aqui em São Paulo, e vai informar que os bens constantes desta nota retornarão ao estabelecimento de origem. Aí emite a nota fiscal, manda o equipamento lá para a locação. Depois que o teu cliente usou, ou você que é usuário do equipamento de locação, depois que você usou o equipamento locado, você precisa emitir uma nota fiscal devolvendo o equipamento para a locadora. Então aí, o Felipe vai trocar a tela aqui, que eu vou mostrar para vocês a segunda nota, que é a nota fiscal de retorno dos bens que foram enviados em locação. Nessa nota fiscal, nós vamos ter a natureza da operação retorno de locação, o CFOP 5.949 ou 6.949, conforme for o caso. Vamos ter lá no campo de informações complementares a expressão não incidência do ICMS, conforme o artigo 7º, inciso 10 do regulamento ICMS aqui de São Paulo, e também a indicação, você vai colocar o número, a data da nota fiscal de remessa para a locação. Foi feita uma remessa, você menciona os dados desta nota na nota de retorno e está resolvido o problema. Aí alguém aí no fundo vai levantar a mão e vai começar a dizer o seguinte, mas espera um pouquinho, Vicente, o sujeito para quem eu aloquei o equipamento, ele não tem uma nota fiscal para me fazer o retorno daquele equipamento, não tem problema nenhum. Ele faz uma declaração dizendo que está devolvendo o equipamento, com todas as informações da empresa dele, informa lá que ele é isento de inscrição estadual e que, portanto, não tem a nota de retorno, e aí você, locador do equipamento, faz uma nota fiscal de entrada, de retorno e traz os equipamentos para a sua empresa, tá bom? Muito bem, boa sorte na locação. Muito obrigado. Sevilha Contabilidade Nós vendemos tranquilidade Música 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 Música